Patrão Celeste Vossos rios, nossas nascentes E não permitas que o avanço evolutivo Nos destrua o chão nativo Onde tudo é mais bonito Livre meu pago da ganância e da incerteza Conservai toda a pureza deste meu solo bendito Meu bom senhor, que vês tudo que acontece Escutai a minha prece e abençoai o meu rincão Que todos possam trabalhar com alegria Pelo pão de cada dia, com amor no coração E que o artista que encanta o nosso povo Tenha sempre sangue novo Pra mostrar tudo o que faz E não permitas a inveja e a intriga Só ilumine as cantigas de muito amor e de paz Se eu pudesse, meu bom Deus, eu cantaria No alvor de cada dia, a canção que canto agora Para que todos que me escutam fiquem cientes Este Pai Unipotente nos protege a toda hora Que cada pranto derramado na tristeza Mostre ao céu toda a pureza dos sentimentos meus Pois quem perdoa um semelhante que erra Mesmo estando aqui na terra Está mais perto de Deus